O filho que tirou a vida do próprio pai contou como o primeiro homicídio registrado em Veranópolis, na Serra. O crime aconteceu em uma comunidade que fica no interior do município, que tem pouco mais de 26 mil habitantes. Quando a Brigada Britar chegou no local para atender a ocorrência, os brigadianos foram recebidos a tiros. A guarnição, a partir das informações dos vizinhos, adentrou no local, localizou esse senhor, 82 anos de idade, já estava em óbito, em virtude de um disparo de arma de fogo, uma arma de caça. A esposa dele foi localizada em um dos outros locais da casa. Nesse meio tempo, alguns disparos foram efetuados do lado de fora da propriedade, numa área de mata, na direção das equipes da Brigada Militar que estavam no local. A partir dessas informações, as equipes cercaram o local, conseguiram identificar o indivíduo que efetuava esses disparos. A guarnição revidou, então, esses disparos efetuados contra a equipe. A principal suspeita do crime é que este tenha sido cometido em razão de um conflito entre pai e filho. O suspeito possuía antecedentes criminais por homicídio no trânsito. Ele restou ferido no olho após a troca de tiros com a polícia e foi encaminhado para o hospital em Porto Alegre, onde está sob observação. O pai do suspeito, de 82 anos, morreu no local. Já o filho, de 59 anos de idade, foi preso em flagrante. No momento que foi detido, ele estava portando uma espingarda. Outras armas de caça, sem identificação, foram apreendidas no local. Foram encontradas três armas de caça no local. Até o momento, ainda não foram identificadas a propriedade dessas armas. Estão em buscas ainda com relação à identificação. Aqui tudo indica, não estavam no nome do autor. A polícia civil está trabalhando no caso e não descarta outras linhas de investigação. Assim como toda a comunidade sente essa situação, que é uma situação extremamente atípica, numa comunidade pequena, especialmente. E o ministro... E o ministro...